Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô feliz porque hoje é um dia de abrir as coisas da caixa postal Mas é o dia do meu aniversário, fubá do céu Pra quem não sabe, pra quem não tem acesso ao canal do Boi nem assistindo a Globo Rural O meu aniversário é dia 18 de Fevereiro A minha idade não importa, fubá, nem vou contar pra vocês Porque tá numa situação que a quantidade de vela tá saindo mais cara que o bolo Porque olha, eu sou da época, fubá Com copinho no refrigerante tirado de papel Eu sou da época com garfinho, só tinha duas pontas assim, parecia o garfo do diabo Eu sou da época que tinha brigadeiro, beijinho e cajuzinho nas festas, fubá do céu A tubaína era uma garrafa de vidro As crianças ficavam correndo em volta da mesa, trupicava, caía, batia a boca no chão e chorava Eu sou da época que a turma tudo reunia, assim, pra tirar uma foto do aniversário Puxava uma fisga pra trás, assim, apertava e dava um flash Só saia tudo com os olhos vermelhos, parecia um guaxinim Eu sou da época que as crianças dançavam a música da Xuxa no aniversário, hoje é funk, né? É a Nita, é a Pavo Vittar, dependendo da criança, fô que nem eu, assim Ai, fubá do céu Mas o importante aqui é abrir as caixas, que eu sei que vocês estão curiosos Eu estou curiosíssimo pra abrir as caixas aqui, pra ver o que que veio, fubá do céu Agora, se você tiver dó, se você tiver piedade, se você tiver coração batendo nesse peito, nesse exato momento É meu aniversário, fubá do céu Se inscreva nesse canal Não deixa eu passar o aniversário, assim, sem inscrito Eu tô sentindo que tem gente que tá assistindo até agora e não tá inscrito ainda É um clandestino Se inscreva aqui, fubá Não deixa eu passar esse aniversário no relento Quem já tá inscrito, aperte o joinha, aperte o sininho também, porque daí o YouTube fica feliz e manda mais vídeo pra vocês, né? Ele vai avisar a hora que eu sortar o vídeo E espero que você tenha assistido a propaganda do começo, fubá É chata é Mas é meu aniversário, né? Tenha dó, tenha piedade E vamos começar a abrir essas caixas agora, fubá do céu Ó, a primeira que veio é essa daqui, ó Olha que cachorro Deixa eu ver da onde que veio Ela é da Cristiane E veio de Sete Lagoas, Minas Gerais Deixa eu abrir aqui, espera aí Eu abro com esse alicatinho de unha aqui que já tá famoso de abrir Vou dar uma puxada assim que já abre Deixa eu abrir do outro lado aqui Ai meu Deus, eu fico tão curioso Fica essas caixas ali, eu fico com vontade de abrir A mãe ficou a pergunta só pra mim Já abriu, já abriu? Se abusar, a mãe vem de noite e pé por pé ela mesmo abre Porque a mãe é capaz Pera aí, que tá abrindo aqui, fubá Ai, curiosidade Ah, vocês ficam curiosos também, não fica? Ai, tá abrindo, fubá, tá abrindo Olha só, aparece o zoinho meu aqui Até o homem do correio fica curioso pra saber o que que é, fubá Tá nessa situação já Ai meu Deus, pera aí Nossa, tem outra caixona aqui, fubá do céu Olha que caixa bonita de bolinha Só a caixa já é um presente Deixa eu abrir Ai, tem uma cartinha aqui na beira da caixa Aqui na beira não, em cima Oi, fubá, sou super sua fã Daí tá escrito um monte de coisa, com letras bonitas ainda Deixa eu tirar a cartinha aqui Depois eu leio a cartinha Vocês sabem que qualquer hora eu faço vídeo lendo cartinha, né? Olha, gente seu Essa aqui veio do canal Coisas da Cris Olha, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem o canal dela Diz que no canal dela ensina a vocês fazer tudo Então vocês não perdem por eu esperar Mas veja o meu, depois vocês vão pra lá Mas vamos ver o que que ela mandou pra mim Ai, vou ter que colocar pra cá Pra ver coisa por coisa que tem várias coisas Porta pão com quatro porta copos Gente, o que será que é isso? Eu nunca vi Deixa eu ver Ai, será que é de pôr pão aqui dentro? Gente, eu nunca vi um desse Pera aí Ai, que chique Aqui em casa não dura pão pra colocar aqui Olha esse porta copos Ai, você põe assim pra não ficar escorrendo na mesa, né? Nossa, gente, que chique É aqui que tem que ver, ó Tcharam Olha que bonitinho esse porta copos, fubá, ó Ele é de tecido e dentro tem um tipo de uma espuminha E esse daqui eu acho que é de pôr o pão dentro, né? Daí você põe aqui pro mosquito não vir lember Você fisca o pescoço dele aqui assim e deixa Nossa, eu nunca tive um desse Esse daqui, fubá É um puxa-saco, mais uma luva, mais um pano de prato Vamos ver Isso aqui é... Gente, que puxa-saco bonito Olha, fubá do céu, que capricho A gente põe essa colinha aqui, eu acho, né? Vai puxando tudo por baixo Meu Deus Eu não vejo a hora de mudar nessa casa Que eu quero pôr todas as coisas chiques Olha, daqui tá o selinho, ó Coisas da Cris Ai, que bonito, fubá do céu Ai, adorei Vamos ver outro negócio, amigo Olha essa luva de pegar as coisas dentro do forno Dá pra dar tchau, que nem o Papai Noel Ai, que luva bonita Gente, mas só tem coisa bonita aqui E olha esse... É guardanapo, papel com o quê? Pano de prato Eu não sei a diferença de guardanapo e pano de prato, gente Olha que bonito Ai, dá dó até de usar É muito bonito demais Tem esse daqui também? Vamos ver o que que é Capa pra micro-ondas Pro coitadinho do micro-ondas não passar frio, né, gente? Gente, ação Ai, que bonitinho Eu vou armar como se fosse o micro-ondas Ele vai ficar assim, ó Ai, dá pra vocês verem? Vai ficar desse tipo, ó Ai, que belezinha Nossa, mas essas coisas aqui É um tipo de coisa que nunca entrou dentro da minha casa Geralmente a gente vê na casa dos outros, né? E agora esse daqui, ó Um porta-papel higiênico Olha esse que belezinha Só vai enfiando o papel higiênico aqui assim, ó Gente, ai, que bonito Nem combina com o meu banheiro O meu banheiro tá com a sua casa que bolou Eu falo, tem que mudar essa casa logo Olha, gente Isso é tudo feito bem delicadinho Meu Deus Tem esse daqui, ó Um avental e uma toca culinária Ó, o avental Ai, mas a mãe não pode nunca nesse Brasil ver essas coisas Ela vai querer Olha que bonito o avental Mas é muito bonito Dá dó de usar esse pinho, uma gordura Ó, a toquinha de cozinhar Ai, que bonito, fubá Olha, praticamente um cozinhador das coisas Deixa eu ver aqui esse aqui também Capa pra galão d'água Gente do céu Olha que luxo, fubá Vou colocar assim pra vocês poderem ver E tudo com esse hominho bonitinho, bigodinho aqui, ó Nossa E esse daqui, ó É uma capa pra bujão de gás Ai, que belezinha Parece aquele vestidinho de criança de batizado, né Ai, Cris do céu Adorei tudo essas coisas Eu não vou ter coragem de colocar na minha cozinha Enquanto eu não mudar de casa Tem um monte de coisa aqui que eu já não tenho coragem de usar Enquanto eu não mudar Só a casa nova que merece Mas eu hei de mudar logo, logo Cris, muito obrigado Adorei, gente Vocês mobiliaram minha cozinha, né Agora a Cris veio e arrematou tudo Olha, tudo bonitinho Vai ficar nos trinques Vai dar gosto de receber uma visita agora Cris Muito obrigado de coração E gente, tá aqui embaixo o canal dela, viu Vá da olhadinha lá pra vocês verem Deve ter mais as coisas lá Eu vou olhar também Que eu não vi ainda A próxima que vem, Fubá É essa daqui, ó É da dona Rubenice Você já conhece a dona Rubenice, né E é de... Da onde, meu Deus? De Belo Horizonte Vamos ver aqui Vamos abrir essa caixa aqui Ai, gente do céu Agora que eu vi Olha que belezinha a caixa Tá cheio de adesivinho aqui, ó Tem adesivinho de chapéuzinho Tem de coloridinho Tem de negocinho Tem de coisinha Tem de tudo, Fubá do céu Tudo bem bonitinho Dá até dó de rasgar o pacote Deixa eu abrir aqui, espera aí Tá abrindo, Fubá, tá abrindo Meu Deus do céu de as coisas Cês vão ficar louco Pera aí Cês vão sair gritando na rua Que não é uma cabrita agora Olha, Fubá Veio esses cebolitos Eu como miojo com cebolitos Qualquer hora eu faço a receita Esse de Ruffles A batata da onda Mais um cebolitos Fubá do céu Veio esse Do que que é esse daqui? É um tipo de um bis de outra marca Mas parece que é muito gostoso Ai, um bis de minduim Que deve ser uma delícia Outro bis de outra marca Vem esses negocinhos O que que é isso aqui? Ai, caputino Olha, mas esse é de sachezinho Ai, tem mais aqui Imagina Entre, dona visita Escolha um sachê Ai, vai ser visto Se a visita quiser É um café passado no quadro Esse aqui não Veio mais esse café aqui Três corações Mais um sachê Ai, esse é um caputino de canela Gente do céu Veio esse bis De outra marca também Que eu nunca vi Olha esse cookie Fubá do céu Vai juntando água na minha boca já Veio dois nissimiojos Da galinha caipira Ai, é melhor que tem, né, Fubá O pintinho chega a piar e fala pir É galinha caipira Olha, veio essas bolachas de trufa Ai, meu Deus Nossa, mas tem muitas coisas ali Veio esse negócio de limão Que quer uma bolacha de limão Adoro limão Fubá do céu Essa bolacha de chocolate Mais um miojo Mais esse é de carne Veio esses negócios Que isso é que é esses negócios Torrada Hum, que chique, gente do céu Torrada aqui pra mim É quando tem pão seco Olha que gostoso Um é de sabor de peito de peru Não é perna do peru Nem o pé, não É o peito E o outro sabor de cereais Ai, que delícia Já quero também experimentar Urgentemente O que é isso aqui? Ai, pensei que era aquela Carne moída de bexiga Não é Um salame Fubá do céu Salame não é coisa Que entra na casa minha Nunca entrou, na verdade É só comer salame na rua Quando a turma convida Hum, meu Deus Esse aqui dá até dó Dá vontade de pendurar De enfeite na cozinha Pra turma ver Que tem salame aqui em casa Dona Roberice do céu Tem mais as coisas Calma que tem Ó, veio essa lata aqui De atum ralado Atum ralado Com molho de tomate E um atum em pedaço O coitado já tava cansado De ficar ralado O cara que fala Que não come sardinha Só come atum Ai, eu como qualquer coisa Se abusar eu lembro até lá Veio esses três mirabel aqui É um de limão Um de morango E um de chocolate com avelã Veio essa faca aqui Pra ajudar a cavocar as coisas Mais dois sachês Só pra não dizer Mais um bis Um choco biscuit Tá escrito aqui, ó Não sei o que quer Mas, ai, já tô querendo Ai, dá vontade de abrir Mas não vou abrir já, não Veio esse potinho Do que que é isso aqui? Ai, é de tempero Ai, que cheiro gostoso Massa de alho Ai, meu Deus do céu Imagina um feijãozinho Bem fresquinho Isso daqui Acabado de cozinhar Veio esse bis Aqui, do que que é esse bis? Ai, de chocolate triplo Podia ser de chocolate sozinho Fubá, eu comia Veio essa caixa de chocolate Da garotos Ai, tá escrito garotices Aqui, eu ligordice Na verdade, pra mim Devia ser lombriguice, né? Ai, meu Deus do céu Tá cheio de chocolate ainda? Era só que faltava em vazio, né? Três chocolate amargo Que vocês sabem Que eu adoro chocolate amargo, né? Ai, dona Rubenice do céu Só tem as coisas gostosas aqui Que que eu faço? Como, né? E tem mais essa caixa aqui também, gente? Essa aqui tá um pouco mais pesada É da dona Rubenice também, gente do céu A caixa também é cheia de enfeitinho Olha que belezinha, gente Não dá dó de abrir? Ah, não Que eu quero ver o que tem que ter Mas tem enfeitinho de balãozinho Tem de chapéuzinho Tem de negocinho Tem de um monte de coisa Deixa eu abrir aqui Espera aí que tem um monte de coisa aqui também Deixa eu colocar pra cá Veio essa cartinha aqui, ó Fubá querido Celebra a tua alegria De fazer anos de esperança Ai, é um cartãozinho bem bonitinho, gente do céu Depois eu vou ler certinho Ai, essa aqui é pra mãe, gente do céu Deixa eu abrir aqui É pra mãe, mas vocês tem que ver Que que é, será? Acho que é um lençol Ou é uma toalha de mesa Eu não sei Ai, que cheiro gostoso Eu vou levar pra mãe Olha que estampa Que é mais linda Eu acho que é uma toalha de mesa, Fubá Eu não sei muito diferenciar uma coisa da outra Mas acho que é a toalha de mesa Mas se não for é lençol A mãe vai saber o que que é Deus te abençoe, Rubenice Adorei Achei muito linda Deus te abençoe Nós já vamos colocar em cima da mesa Pra ver como que fica Tá escrito aqui, ó Para a Eva Eva é o nome da mãe Ai, isso aqui é uma toalha, Fubá É? Eu acho que é de cozinha, Fubá Não é? Ai, meu Deus Eu nunca sei Olha, eu não sei Eu vou perguntar pra mãe Mas olha que estampa bonitinha, ó Essa daqui é um gatinho Fazendo as coisas E essa aqui é um abacaxi Ai, que belezinha Esse aqui também, ó Deixa eu ver o que que é Olha, veio esse lençol, Fubá Cafronha também Deixa eu ver o lençol Vou botar pra vocês Ai, que cheiro delicioso As coisas novas Tem cheiro gostoso, né, Fubá E essa aqui é a fronha dele, ó Tudo franzidinho assim Tem esse daqui também Olha que bonito Isso aqui é de âncoras Ai, que belezinha, Fubá E as fronhas Eu já quero trocar meu lençol hoje Eu tenho que lavar roupa mesmo? Então já aproveito e já troco E tem esse daqui também, ó Que é listradinho, Fubá, ó Cor de cana Não parece aquelas canas caianas? Tem, ó Tem esse daqui também Ai, Fubá do céu Negócio de sacolinha Olha que belezinha O galinho de Portugal Eu não sei porque que tem esse galinho aqui Porque que Portugal tem esse galinho Ó, vem por uma festa portuguesa E tem o galinho Ah lá, tem até o sacolinho aqui dentro já Tem esse daqui O que que é esse daqui? Ai, Fubá Esse daqui é de cama também, será? Mas esse daqui, ó Da internet, ó Tem só as coisinhas da internet E tem as fronhas também Meu Deus Que belezinha Tem esse também de cama Só que esse daqui É listradinho, ó Olha que belezinha E tem esse daqui, Fubá, também, ó Só que esse daqui é de estrelinha Olha que beleza E tem as fronhas também Ai, meu Deus Eu não sei qual que eu coloco, Fubá Vou colocar um cordinha Ó, e veio esse presente também Deixa eu ver o que que tem aqui Não, os presentes pera, Fubá Vou deixar pra depois Veio esse gelzão de cabelo aqui Pra dar um brilho molhado Veio esse delcolone alfazema Que isso aqui é isso? Deve ser perfume Deixa eu ver Ai, que cheiro gostoso Olha que belezinha, ó Nunca passei esse negócio aqui Mas eu passarei Veio esse aqui Que que é isso aqui? Ai, um condicionador de água micelar Purifica e hidrata Ai, gente do céu Veio esse barbeador aqui também Barbeador não Isso aqui é uma espuma de barbear Eu só passo a gilete mesmo na cara Em final de semana agora Daí deixa bem lisinho Nem bunda de nenê Agora, em vez de passar sabonete Eu passo isso daqui Veio esse rexona aqui, ó Daquele que não mancha o sovaco Meu sovaco tá até a dor Você pega, você tá até ressecado aqui Esse aqui diz que não deixa Tá escrito aqui, ó Não sei se funciona Ai, veio isso daqui O que que é isso aqui? Repara danos causados Por cabelos quimicamente tratados Ai, é um fortalecedor Com água de coco Será que é água de coco? É com coco, Fubá, ó Passar no cabelo Pra deixar o cabelo bem tenino mesmo Eu louco pra saber o cheiro Mas não dá pra saber ainda Mas eu vou testar no vídeo Pra vocês qualquer hora Ai, vem esse daqui também, Fubá Um nescau bem grandão Pra poder beber com leite Pra poder fazer um bolo Pra poder comer cacuie Mesmo que eu sou desse Que a hora que eu tô com vontade De comer alguma coisa Não tem doce em casa Eu taco cacuie no chocolatado E como? Eu já cheguei a comer açúcar pura Já fizeram isso também? Eu sei que já Vocês são tudo a minha laia Veio esse presente aqui Não, esse aqui é da Marlene, ó Fubá do céu Beijos Marlene Tá escrito aqui Ai, Marlene do céu Deixa eu abrir aqui Ai, meu Deus Peraí, tem cartinha aqui dentro Querido Fubá do céu Parabéns pelo seu aniversário Continue sua vida Fazendo as pessoas sorrindo Beijos Marlene Ai, Marlene Um beijo pra você Também um beijo bem beijado mesmo Olha que belezinha Fubá o cartãozinho E tem os ursinhos aqui atrás, ó Ó, Fubá Olha que guarda-chuva chique Deixa eu ver aqui Nossa, guarda-chuva cheiroso Você vai comprar no boticário isso? Olha Olha, Fubá Perpétua pura Ai, arragaçou pra trás Não é Peraí Ah, agora tem certo Olha lá, igual o Batman Ai, Marlene Adorei esse guarda-chuva também Nossa, guarda-chuva enorme Aquele que eu comprei O transparente Ele é bonito Mas é desse tamanho o guarda-chuva Se você esconde um ombro Moe o outro Isso aqui faz um redor Em volta da gente Assim que não é o que moe Muito obrigado, Marlene De verdade mesmo E agora esse daqui, Fubá É o último pacote Da dona Robenice Vamos ver o que tem aqui Ai, cachim Tá parecendo meu cabelo Se deixar crescer Ai, quero abrir sem rasgar Mas é difícil Ai, consegui aqui Ai, meu Deus do céu Eu não vou mostrar Mentira, eu vou sim Olha só o que que veio, Fubá O que que é? Ai, um pijama Agora eu me senti de vez Ai, eu nunca tive pijama na minha vida, senhor Espera, deixa eu pegar aqui pra vocês verem Olha só Uma camiseta de pijama E um shortinho Ai, que delícia, gente O meu pijama geralmente é camiseta de campanha Camiseta rasgada Camiseta velha Ai, que pano gostoso E tem mais um aqui, ó Gente, eu não sei nem onde que compra pijama Cês sabem? Eu nunca comprei Se falar pra mim Vá comprar um pijama Eu não sei que loja que eu vou Se é loja de cueca Se é loja de roupa Se é mercado, açougue Boticário Essas coisas Eu não sei Olha esse que bonitinho Ai, Fubá do céu E olha o shortinho Ai Adorei, meu Deus do céu Nunca tive pijama na minha vida Já quero dormir hoje de pijama Ai, que chique Dona Robenice Muito obrigado pelos presentes Obrigado, mas obrigado mesmo de coração Muita coisa bonita Barlene, muito obrigado também E Cris, muito obrigado Gente do céu Ai, tem tanta coisa aqui Que eu não sei o que eu faço Dá vontade de pular de ponta Que nem eu tinha patinhas Fazia na moeda dele Gente, eu espero que vocês tenham gostado De ver os presentes Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham batado A curiosidade dos seis Muito obrigado por cada um dos seis Que tá assistindo até agora aqui Porque o maior presente meu De verdade mesmo É o texto sem existir Se você tá até agora Escutando essa palavra Ponhando no meu zóio aqui, Fubá Esse é o maior presente meu Espero que você esteja inscrito também Quem tá assistindo até agora Não tá inscrito aqui de clandestino É um desaforo, Fubá Não faça isso comigo Não faça feiura Quem já tá inscrito Traga mais gente pro canal Aqui do lado tem dois vídeos Vocês assistam É feliz aniversário pra mim Mas a festa é de todos vocês Porque eu quero que vocês sorriam sempre Eu quero que vocês felizes Porque o que importa é todo mundo sorrir Org, se tiver um problema, Fubá Pensa de mim e tente sorrir Prometa pra mim, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, Fubá Até o próximo vídeo